o bico o níga tentava te dar um ralo hoje brô porra hoje você ganha mesmo não sei o que é mano é o brô que você vai lhe ver depois de estarem a te cascar subir no palco a te dizer lhe mata morresse olha que preço mano vou te contar uma cena em um brada uma vez foi assistindo a liga oi tava lhe faltar quinhentos quanzas o ingresso era dois mil meu irmão é uma cota e era do mesmo plato tava lhe faltar só quinhentos quanzas eu podia me meter assim dentro eu disse não doutor me ligando e eu te meto o sonho direito não é liga, o níga entrou mano a me cascar na beira contra o terenço mas quando o níga ta entrando palco xê fico bem tonto xê qual é a dica desse níga oi meu vou vô xê vai morrer seu níga conglo ele vai ter dentro lhe mandava voltar ele mandava voltar olha oi palco já transpira bu Auft é tonto mano e ai o pico foi assim o pico tava bem hoje e são pico que nos criticam enquanto nós estamos nos alge com alguns comportamentos só que eles não sabem que depois deles chegarem lá também podem ser como alguns que eles criticam então é preciso ter muita calma eu tenho um boeta de humanos que eu criticava enquanto estava assim, boedão mas agora tem uma característica